Música Música Esse filhote de onça, ele foi apresentado Prendido em Manaus Estava sendo criado Em cativeiro, então ele foi Recolhido, foi por setas Em Manaus, que é o centro de Triagem de animais silvestres Eles fizeram contato com vários zoológicos Descobrindo que aqui a gente tinha Espaço e eles mandaram pra gente Pois no dia 5 ele Veio de voo De Manaus até o Rio E nós fomos até o Rio Pra buscá-lo, chegou aqui em Volta Redonda Por volta de 2 horas da manhã E desde então ele ficou em adaptação No recinto e agora já está começando A ficar mais tempo mais solto Dentro do recinto, depois passou a fase de adaptação Então, horário de funcionamento do zoológico É de Terça a domingo De 8 da manhã até as 4 e meia da tarde E aí De 8 da manhã até as 5 e meia da tarde E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais É isso mesmo! Até meio milhão de reais São dois números da sorte E se o valor de um dos pinos For igual ao valor de um dos números Você ganha! Compre já o seu Super Boliche E faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje? E aí